Música Salve galera ligada no Chagas Gênio Gente, mais um vídeo aí pra mulherada Que tanto me pedem, né Por favor, ignorem essa voz Folhenta Que eu estou com uma gripe daquela E no milagre, olha só Tô roca, tô fanha, tô horrível Cagada, toda cagada Mas tô aqui pra gravar pra vocês Espero que dê certo E eu trouxe mais um vídeo pra vocês de recebidos da loja Romwe Que é a nossa parceirinha E ela me enviou mais umas peças pra mostrar pra vocês Espero que vocês gostem Então, vamos lá Música 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 É esse choker Parece uma coleirinha, né Mas tá muito em alta agora Todo mundo tá usando Puxei muito show Bem gótica, sei lá Bem Lilian de antigamente, né Se ela ficasse assim Aí, ó Deixa assim Então gente, eu vou começar a mostrar pra vocês as peças E os preços eu vou deixar aqui E aí eu vou deixar também o link de todas as peças aqui na descrição Aí vocês vão lá ver Ok? Então, essa é a primeira peça Eu adorei Vou usar muito, espero Não nesse inverno, né Porque agora só cachecol e roupa, 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 roupa A outra peça é uma blusinha basiquinha É assim Ficou bem básica mesmo E dá pra usar tanto aberto quanto fechado, né Ela fica uma golinha assim Mas ela é um pouco curtinha Mas é super basiquinha pra você usar com alguma coisa por cima O tecido dela é muito bom, olha Dá vontade de ficar passando a mão assim o dia inteiro E ele não é fininho Ele é um tecido grosso, sabe Eu não sei que tecido é esse Mas é muito fofo A outra peça que eu vou mostrar pra vocês Eu prefiro pegar agora mais coisas de inverno Essa blusinha só Porque aqui tá entrando frio, né Se eu ficar pegando muita coisa de verão Aí vou poder usar só ano que vem Então eu queria usar já, minha sapinha Então a outra blusa que eu peguei É essa aqui Ela tem uma abertura aqui, um detalhe E ela é toda furadinha de estrelas Eu tenho vários formatos de estrelas, triângulos Eu usei ela com um topinho por baixo Porque, né, senão, senão não dá, né E atrás Atrás dela tem esse detalhe Nas costas Essa blusa aqui com o choker Super combina Bem gótica Bem eu Muito eu, muito minha cara, eu achei Adorei essa blusa Então vamos pra próxima Nossa, eu tô parecendo uma morta Uma morta dela Tô morta, gente Preciso de gás Vamos dar gás, gás Só não vou conseguir gravar, gente Olha, eu tô morrendo mesmo De verdade, tô morrendo E a outra peça que eu tenho pra mostrar pra vocês É um casaco Esse casaco, meu, eu achei lindo Maravilhoso Ele é bem grosso Agora no inverno Nós vamos usar bastante ele E a manga dele É tipo aqueles couro sintético Achei super estiloso Super chique Mara Aí ele tem um zíper Dá pra você usar tanto a bola pra dentro Quanto pra fora Maravilhoso Tem os bolsinhos também Uma das coisas que eu mais gostei Na verdade eu gostei de tudo, né Mas uma das coisas que eu tava mais ansiosa Era por esse casaco Que agora no inverno Tá começando a ficar bem frio Então eu vou usar bastante Infelizmente ela só tem roupa pra mulher, gente Homens, me desculpem Mas essa loja só vende roupas femininas Bom, espero que vocês tenham gostado das peças Se vocês quiserem entrar Dá uma olhada no site Eu vou deixar aqui embaixo O link de cada peça E também da loja Ah, lembrando pra vocês Meus queridos inscritos Vocês têm um super desconto De 60% de qualquer peça Da loja Broadway Usando nosso cupom Isso aí A loja disponibilizou um cupom Gente, de 60% de desconto Pra compras Daí eu vou deixar o código do cupom aqui Na hora de vocês efetuarem a compra Vocês usam o cupom E ganham super descontão, beleza? Então é isso, meu clube Espero que vocês tenham gostado Desculpa, o vídeo tá um pouco curto Eu estar com essa cara de merda Com essa voz fanha Tá foda Me perdoem, gente Mas é que eu precisava mesmo gravar o vídeo hoje E não podia deixar vocês sem conteúdo, né? Então deixa o like, por favor Muito importante Pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Pra acompanhar os nossos vídeos É muito vídeo legal Tem vídeo toda semana também E é isso, meu povo Siga-nos nas nossas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu E é nóis